Salve salve galerinha, firmeza aqui novamente. Bom galera, no outro vídeo eu falei, dei uma demonstração de como fazer uma thumbnail para o seu vídeo. Agora vou fazer, ensinar a vocês como transformar esta palavra, que está aqui, como trabalhar com o Canva, numa duplicada com uma borda, como se ela tivesse uma borda branca. Como é que vamos fazer? Clico com o direito, copiar, clico aqui em cima, clico em colar. Vocês viram que duplicou? O que nós vamos fazer agora? Seleciona e vamos trocar de cor. Se uma é preta, a outra vai ser branca. Clico fora. E aqui a gente vai colocar em cima, puxando pouca coisa para o lado. Não muito. E aí está pronto como deixar a sua letra, a sua palavra com o bordado. Coloquei uma em cima da outra. O que podemos fazer? Selecionamos todas as imagens. Venho aqui e clico em agrupar. Depois que agrupou, virou uma imagem só. Você pode mexer para tudo quanto é lado, que ela não se desfaz. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dá joinha. Quem vem, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Tchau.